Música A grande arte do século XX já é isso, né? A liberdade de expressão artística. A influência nossa é muito do jazz americano. Inegável isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo atrás das montanhas. Essa declaração de Nivaldo Ornelas, nosso convidado de hoje, é a mais pura verdade. E quando tudo se revelou, é que conseguimos ver o que realmente estava escondido atrás das montanhas de Minas Gerais. No começo dos anos 70, nomes como Milton Nascimento, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes, entre outros, saíram do anonimato. Foi assim que o Clube da Esquina ganhou a estrada e fez escola. O Clube da Esquina ganhou a estrada e fez escola. O Clube da Esquina ganhou. Amém. 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 Hoje temos aqui no Instrumental Sesc Brasil um músico que já é referência dentro da música brasileira, que é Nivaldo Ornelas. Tudo bom, Nivaldo? Tudo bem. Quero lembrar um pouco do Clube da Esquina, no qual você fez parte, né? Amém. E aí eu já vou um pouco mais além com o Milton Nascimento e o Andy Schotter, aquela sonoridade... Native Dancer talvez deles. Isso, Native Dancer, essa coisa. E aí fiquei pensando num jazz brasileiro, mas com esse assento que vem lá dessas harmonias malucas do Clube da Esquina, sabe? Esse negócio intrincado e tal. Tem alguma coisa disso nesse seu sonho, Nivaldo? Tem um pouco. A música de Minas Gerais, Minas Gerais parece que fica lá entre as montanhas e a gente fica sabendo, né? É um silêncio da... É, tudo quietinho, né? Pelo fato de não ter muita influência de fora, cria-se um som pessoal. Não que seja bom ou ruim e tal, enfim. Mas é pessoal, absolutamente pessoal. E lá tem tradição, que é uma tradição que vem do tempo do Siglo do Ouro, que nesse tempo veio muita coisa boa pra cá. Então cultivou-se isso, entendeu? E ficou. Eu acho que o grande lance da harmonia mineira é isso aí. É bem pessoal. Interessante essa teoria de estar todo mundo ali quietinho, né? Você não fica sabendo o que está acontecendo em Minas Gerais. No contexto brasileiro, você não fica sabendo. Mas saem de lá grandes nomes, né? Eu tenho ido lá, voltei a ir lá assim. Eu tenho visto a turma jovem de 20 anos para baixo fazendo coisas muito interessantes e diferentes, com pouca influência. Bom, de dentro desse repertório aqui, a gente podia destacar alguma das composições novas, como Dina Cadê Você? Dina Cadê Você me remete à infância. Na infância existia Folia de Reis e Congada, no lugar onde eu nasci, Nova Suíça. E a Dina era uma senhora que ia buscar as crianças para assistir a Folia de Reis. Veja bem. Interessantíssimo. O costume lá é a África, né? E esse nome Dina ficou absolutamente marcado. E a Dina tem um pouco desse assento da Congada Folia de Reis. E eu trouxe um pouco disso. Música 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 Hoje temos no palco do Instrumental Sesc Brasil, um grupo que Sony e Valdornelas conseguem montar. Bateria, baixo e piano estão nas mãos de músicos de primeira linha. Todos prontos para fazer a melhor música. É só um ajuste, é só um ajuste e essa máquina de som segue sozinha. Música 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 Como é que você compôs a turma? Eu estou tocando? Eu estou tocando, no caso do rapaziada, eu estou tocando com o Sérgio Barroso, Pascoal Meirelles e Kiko Continentino que eles têm uma afinidade muito grande entre eles, o trio, a base, então já vem pronto, então ajusta conosco, todos eles têm o perfil bem do jazz mesmo assim, da música tocada, na hora, cada dia soa de um jeito, aliás esse é o grande lance do jazz, não jazz música americana, mas jazz conceito, que eu acho que a grande arte do século XX é o jazz, né? Música 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 Passa ali e rola tranquilamente. É, Pascoal, por exemplo, é meu colega de infância. Olha! Em Belo Horizonte. Nossa, a gente se conhece na vida toda. Que bacana! É. Considerado como próprio para o jazz americano, o saxofone conseguiu se firmar como um instrumento brasileiro entre os músicos do choro. Mas quem deu regra e compasso para Nivaldo Nelas foi mesmo um dos maiores músicos do jazz, John Coltrane. Comecei a tocar saxofone por causa do John Coltrane, porque eu era clarinetista, não pensava em tocar sax. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Você falou aqui, Nivaldo, do saxofone ser um instrumento norte-americano por excelência. Com certeza. E que tem grandes referências no instrumento lá na América do Norte. E alguns aqui no Brasil. Quem são esses caras? Aqui no Brasil, fora você evidentemente. Não. E esses que são influência pra você. Tem muita gente no Brasil, mas em termos de um país de 200 milhões de habitantes, não é nada. Quer dizer, não é nada, não que eles não sejam nada, eles são tudo. Mas tem muita gente. Tem o Idris, que tá tocando comigo, que é grande saxofonista. Tem o Vidor, tem o Marcelo Martins, tem o Eduardo Neves. Tô falando no Rio de Janeiro, né? Claro. Em Minas Gerais tem bons, tem o Cleber Alves, tem o Chico Amaral. Aqui em São Paulo tem grandes saxofonistas. Do que eu me lembro, assim, tem o pessoal que tocou comigo na banda do Hermeto, que é o... Não lembro o nome, é Bec Pais. Não tem problema. Mas você acha que tem um sax brasileiro? Você acha que tem um acento brasileiro no saxofone, também nesse instrumento, como a gente tem a percussão brasileira muito forte, um violão brasileiro? O sax brasileiro que tem um acento brasileiro é a turma do Choro, por incrível que pareça. O pessoal do Choro, pelo menos os que eu conheço no Rio de Janeiro, eles têm um acento mais brazuca. Nós, da música que não é do Choro, a influência nossa é muito do jazz americano. É inegável isso. Nós não temos essa tradução. E quem são os grandes caras do jazz americano pra você, no sax? N. Eu comecei a tocar saxofone por causa do John Coltrane. Porque eu era clarinetista, não pensava em tocar sax. Achava coisa da noite, do baile, eu não queria isso. Eu queria tocar clarinete, música erudita. Mas eu ouvi o Coltrane uma vez, num disco que se chama The Prophet. John Coltrane e Telon Smonk. É. Falei, caramba, o conceito, sabe, como colocou, aí eu gostei. Não tinha aquele vibrato bem web, aquela coisa mais antiga, não tinha aquilo. Aquilo eu não gostava. Queria uma sonoridade nova. Mais limpa. É, uma coisa real, forte, né? E sangue África, né? Coltrane é África, né? Que legal. É. Então ali, ali pegou, pegou na veia. Agora, fora ele tem Wayne Shorter, né? Atualmente eu gosto do Chris Potter, tem muita gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Depois de ouvir Nivaldo Onelas todo esse tempo, ninguém precisa falar mais nada. Ele só precisa mesmo voltar ao palco aqui do Sesc Instrumental para tocar mais um pouco e depois não se esconder nunca mais entre as montanhas das Gerais. Música 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 Hoje tivemos um time de feras aqui no Sesc Instrumental sob a batuta de Nivaldo Onelas. Não perca o nosso próximo programa e acesse o site para mais informações. www.sescsp.org.br barra Instrumental. Até a próxima. Música Música